Não cria um negócio apenas pra ganhar dinheiro, mas cria um negócio pra fazer a diferença. Coco Chanel, essa mulher que revolucionou a moda, hoje ela já não tá mais entre nós, mas deixou um legado incrível com bolsas, sapatilhas, sapatos, enfim, uma série de roupas aí. Ela fez a diferença total, teve uma infância delicada, desafiadora, o pai dela abandonou ela, a mãe dela faleceu quando ela tinha 12 anos, ela morou no orfanato praticamente a vida toda. E ela inovou, ela criou roupas femininas que não se usavam na época e ela começou a romper algumas barreiras, mas por um propósito muito grande, que era levar a mensagem dela pro mundo inteiro. E ela conseguiu, começou a vestir os artistas de Hollywood, começou a vestir um monte de celebridades e ficou reconhecida aí mundialmente e hoje as roupas dela são, ó, salgadas. Ela de fato revolucionou a moda e trouxe um baita ensinamento pra gente. Propósito, segue o seu caminho com todo o seu coração. Valeu, até o próximo. Forte abraço.